Vamos falar para o atacante, Juiz. Foi tudo aquilo que foi funcionado para ti, que o treinador dele pediu para te fazer no segundo tempo. Aonde vocês garantiram 1x0? Foi bom ali na hora que eu entrei, foi eu bonita, deu uma grande movimentação para o time, deu mais comeria e foi isso aí agora, vamos trabalhar para ganhar a próxima vez. Faltou pouco para aquela bola entrar? Chegou bem na bola? Bem na hora que foi, foi o jogador, e eu acabei com a bola. É isso aí.